Que tal aprender a criar personagens completos para os seus jogos ou clientes em um dos melhores programas de modelagem 3D do mundo? Essa é a sua chance com esse incrível curso. Saiba mais clicando no link da descrição. Fala meus brothers, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Eu sei que nesse canal tem muito fã da Unity Engine. Já por outro lado, existem alguns curiosos que gostam, mas não conhecem o potencial da Engine. Esta ferramenta fácil e com jogos incríveis. Pensando justamente nos jogos incríveis, eu trouxe uma lista com 10 jogos maravilhosos criados com esta ferramenta. Essa lista se baseia em games lançados de 2014 até 2016. Ah Vitor, faltou tal jogo. Eu botei os jogos que mais foram bem aceitos pela comunidade. Ou seja, os jogos que marcaram mesmo a vida dessa Engine. É bom, dependendo se vocês gostarem, eu vou estar trazendo de outras Engines, né? Um grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês curtam, deixa o like aí e falou! Parece-me como essa família precisa de ajuda, meu irmão. Esse é o pior caso de profissional desculpação que eu venho de ver com. Eu tenho um candidato com a eleição, e eu não posso deixar isso ficar fora de control. Eu sinceramente acredito que nós foram encostados, e nada pode deixar isso. O que aconteceu aqui? É isso aí, Will? Um outro acidente, certo? Oh meu Deus! Por que isso está acontecendo? Inventa-cases de Satan? Por que isso está acontecendo? O Santo Esperanza que eu nasceu em foi uma cidade de limpa. Um lugar onde eu pensava algo para ser um copo. Elliot? Come right up. O pai vai ser orgulho de você. Até ele chegou. Ele tomou tudo que eu tinha. Mas no final eu o enviou para o inferno. Mas agora ele está voltando e ele me levou. Carlo Macarini? Você melhor vim ver isso, Sr. Ness. Meu Deus. Se eu vou colocar uma hipótese séria, eu vou precisar de mais informações. Fica! Eu não sei o que seu jogo é, eu não sou um cop. Oh, porra. Eu deveria ter ficado em meu diner. Lose-han-lose-han-lose-h-han-lose-h-h-h-h-h-h-h! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BEEES TACTICAL SWIME MOTHERF*****ING ZERPLINES COCO NUTS ONLINE MULTIPLAYER E tudo isso? Pro-Force! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL